Fala aí galera, beleza? Hoje, manhã de sábado, dia 7 de setembro de 2022, resolvi fazer um rolezinho de bike nesse lugar calmo, nesse lugar tranquilo, conhecido popularmente como Cemitério Cachoeirinha. Antes de dar início aí às minhas produções de vídeos, meus trabalhos, resolvi fazer esse passeio aqui no cemitério pra mostrar pra vocês aí, meu caro internauta, imagens inéditas do Cemitério Cachoeirinha que é localizado aqui na zona norte de São Paulo. E ali na frente, ali ó, vocês podem observar que temos o símbolo do cemitério a capelinha do cemitério Cachoeirinha, que inclusive nos anos 80 e 90, a cor era diferente, era um amarelo escuro e hoje atualmente eles mudaram a cor. Galera, é o seguinte, eu quero desde já agradecer de coração a vocês aí que sempre estão curtindo, compartilhando meus trabalhos comentários, deixando vários comentários, sou muito grato, fico muito feliz, viu? E agora vou entrar aqui, meu, tá embaçado aqui, esse corredorzinho aqui tá embaçado, cheio de buraco, meu. Olha só, mesmo assim, nada vai me impedir de fazer aí essas imagens inéditas pra vocês. Vocês podem observar que no lado direito temos túmulos, do lado esquerdo, mais túmulos. E olha só, galera, olha só ali na frente, galera, temos uma árvore bem sinistra, hein, meu? Olha só, aqui no lado direito, ó, que árvore sinistra, hein? Diz aí. Galera, é o seguinte, se de repente você tá assistindo esse vídeo e ver alguma coisa sobrenatural, deixa lá nos comentários que com certeza eu vou tá respondendo todos em geral, tá bom? Eu vou virar aqui à esquerda, vou pegar esse corredorzinho aqui pra ver o que a gente encontra. Bom, o cenário continua sendo o mesmo, né, no lado direito túmulos, do lado esquerdo mais túmulos, e ali na frente ali várias árvores, né, realçando um pouco aí o cemitério e a cachoeirinha. Cemitério que é localizado aqui na zona norte de São Paulo, viu, galera? Eu vou entrar agora aqui à direita, né, essa descidinha aqui, meu, nossa, meu, tô vendo que tá bem sujo aqui, hein? Olha só que sujeira. As árvores, né, meu? Olha só, que sujeira. Ali na frente ali eu tô vendo que tem uma coroa de flores, eu acho que recentemente alguém faleceu, e os familiares prestou essa homenagem trazendo essa coroa de flores ao ente querido. Olha só, galera, aquela terra lá toda fofa, meu, vou virar aqui à direita, né? Galera, é o seguinte, ó, no lado direito aqui os túmulos é mais antigo, e no lado esquerdo a gente pode observar que são túmulos recentes, né? Você pode observar que a terra tá bem fofa, e ali na frente ali, pelo que eu tô vendo, tem um carrinho de pedreiro, acho que tem algum pedreiro fazendo alguma manutenção aqui, e ele tá aí, né, dando aquele trato nos túmulos, né? Cemitério ou cachoeirinha, vou falar pra vocês uma coisa, no meu ponto de vista é bem organizado, inclusive, olha lá a rapaziada aí que trabalha no cemitério. Galera, eu vou dar uma corridinha aqui, né, meu, porque o rolê tem que ser um rolê rápido e um resumo rápido, né, meu? Mas eu vou procurar aqui um cantinho aqui pra mim entrar, pra mim poder fazer mais registro, né, pra vocês. Eu vou virar aqui, galera, eu vou virar aqui à esquerda. Galera, olha só esse corredor, tá bem limpinho, né, galera? Diz pra nós aí, ó, a manutenção aí tá ótima, parabéns aí à organização aí do cemitério, tão fazendo um ótimo trabalho. Nesse lado aqui, esquerdo, você pode observar que temos túmulos, vamos ver no lado direito, temos mais grama. Eu tô fazendo esse rolê aqui, só pra mostrar pra vocês aí a situação do cemitério Cachoeirinha, que, no meu ponto de vista, os caras estão de parabéns, a organização está de parabéns. Às vezes eu vou dar rolê em cemitérios que é tudo largado, judiado, né? É claro, né, meu, que tem parte do cemitério Cachoeirinha que, de repente, tá meio judiado, mas não é culpa dos caras, é a própria natureza, por quê? As árvores, né, falta muita folha, tal. Mas é isso aí, galera. Eu quero desejar e agradecer de coração a vocês que curtiram aí esse vídeo, a vocês que deixaram essa mensagem aí no comentário. Eu vou estar correspondendo, né? Eu agradeço de coração. Fiquem com Deus, galera, e muito obrigado pela atenção. Valeu!